Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo vídeo pra vocês e é isso aí galera, vocês viram o vídeo aí de agradecimento dos 10 mil inscritos Se você não viu, dá uma olhadinha, tá aqui nos cards ou aqui nos cards pra você dar uma olhadinha lá pra você ver o agradecimento que o Alex fez aí pra vocês, beleza? E vamos lá galera, hoje nós vamos recuperar as nossas bases de recursos aqui da nossa continha, porque os caras vêm aqui e me tomaram né, então essas bases são minhas mano Então vamos lá, vamos pegar essas bases, elas são muito boas pra você que tá evoluindo, elas vêm um pouquinho a mais ali nos barcos nativos pra você E você com esses recursos você acaba aí utilizando pra você upar né, pega os recursos pra você upar aí a sua ilha né Então vamos lá, nós temos aqui primeiro esse cara nível 6 mano, esse cara aqui, ele pegou a minha ilha, então vamos pegar ela de volta aqui Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, vocês vão falar, ai que fraquinha que tá Alex, mas tá fraquinha mesmo, vamos pegar ela aqui porque o cara me roubou Né, não pode roubar, roubar é feio Então eu só vou tomar de volta galera, o que foi tomado de mim Então aqui, vou jogar aqui uma bombinha, olha ali Beleza Agora vamos mirar aqui na metralhadora, vamos jogar aqui Galera, dá pra utilizar muito bem nível 2 do grupo de granadas, porque tá muito forte, tá boa, dá boa mesmo pra você utilizar E o bem pro nível 2 tá filé do boi, pra vocês verem, filé do boi Mas essa foi pra acabar, olha aí Diegozinho chegando agora, seja bem vindo Olha só pra vocês verem, o impacto dela galera, o impacto dela, ela causa um dano de 1309 mais 679 que eu tenho Daí os estilhaços, eles tem 16 no total, 131 de dano cada um mais 68 né Então pra vocês verem aí que é um dano bem considerável de você utilizar aí Então uma ilhazinha de recurso já foi de madeira Vamos pegar a outra, cadê a outra aqui? Olha aqui, aqui ó, nível 11 Vamos, não vou nem olhar, vamos atacar direto Caraca maluco, o cara aqui tem um lança-foguete mano, eu lembro que essa ilha era minha Então vamos lá, vamos ver se a bombinha já vai tirar ali o lança-foguete galera É... Beleza, tirou o lança-foguete, sobrou energia ali pra nós Então agora vamos lá Vamos lá, vamos chegar aqui mais pertinho Pra vocês verem Ó, agora vou jogar um choque aqui pra paralisar Paralisou, beleza Vamos lá, destruindo o outro Vamos, 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 vamos Olha aí galera, agora vou jogar aqui a bomba de granada Olha só o reencaço que deu ali Né, vocês viram E aqui agora vamos mirar ali na outra metralhadora Olha lá, já atirou e agora vai no QG essa bomba de granada Boa, viu bacana galera aqui A princípio a bomba ela acerta o alvo Mas não dá impacto na sua tropa Só os estilhaços que podem causar dano na sua tropa Mas o impacto da bomba em si não Olha só que legal, isso é muito bacana Então já foi mais um aqui Opa, agora nós temos aqui canhão boom, mano Temos canhão boom Esse canhão boom aqui, ó Vamos tirar aqui uma arvorezinha Ó, esse lança-foguete aqui, ó Vou fazer sacanagem aqui, ó Vou colocar aqui atrás, né O cara vai ter que vir por ali E esse canhão boom que vem aqui atrás, mano Essa árvore aqui Vou deixar essa árvore ali Né Vou espalhar aqui um pouquinho Agora sim, galera Agora sim ficou difícil pra ele Quero ver se ele vai vir tomar essa base de recursos de nós aqui Vamos ver se tem mais alguma Ah, aqui temos mais uma aqui também, galera São três, eu acredito que no total aqui eu tenho E mais uma facinha aqui pra nós Então vamos lá Agora vamos jogar todo o grupo de granadas, galera Ó, só esperar ela Vai lá Uma Duas Olha só Agora vamos lá no outro lá, ó E três Vai Isso E aí, mais uma E finalizado aí, galera Pegamos aqui também essa base de recursos aqui Todas de madeira praticamente, galera Todas de madeira Olha aqui De madeira aqui debaixo De madeira Essa daqui também Né Vamos ver aqui Essa aqui também é de madeira É As outras estão todas escondidas ainda, galera Que eu não 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 liberei ainda Mas em breve a gente vai estar liberando Beleza? Então ficou aí a dica pra vocês Pegue as bases de recursos que vocês têm Porque elas ajudam muito O barquinho nativo Ele já aparece aqui pra você Do lado Desse barquinho de ouro que tem aqui Tá? E ele vai trazer madeira aí pra você Beleza? Então ficamos mais uma vez por aqui Obrigado a todos Por termos chegado Aos 10 mil inscritos E rumo Aos 20 mil inscritos aí Junto com vocês E agradeço mais uma vez O vinho E toda a galerinha Que está no canal dele Que veio pra cá também Somar junto com a gente Junto com a nossa equipe Beleza? Um abraço a todos 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 Um abraço a todos